Você tá vendo essa sacola de leite do demônio? É sobre isso que a gente vai falar hoje, as piores propagandas que já apareceram no Brasil. E eu sei lá como é que a gente vai fazer esse vídeo, mano. Eu faço um react aqui, eu deixo rolando. Agora eu tenho som, né? Eu consegui arrumar o som do meu PC. Basicamente eu pedi pra todo mundo me mandar propagandas arrombadas aí que existem. E eu separei algumas das melhores e a gente vai assistir aqui. Por algum motivo tem três propagandas de leite. Essa aqui é só a primeira. Vamos ver o Barriguinha Mole então. Tá, beleza, a gente já sabe disso. Essa transição foi excelente, né? Ah, tá. Ainda existe, ainda vende Barriguinha Mole se eu quiser comprar? Se eu vier aqui Barriguinha Mole e comprar. Barrinha super macia, quase Barriguinha Mole, Barrinha Mole, né? Deve ter sido descontinuado, ele só vende no Acre, né? Em Acrilândia, a capital do Acre. Tá, quais etapas que ele passou? Como que torturaram esse leite? Mano, deram choque térmico no leite, eu não tô acreditando. O acreditador seguiu através de canos de higiene e segurança e, por fim, embalado e levado até os melhores pontos de distribuição. Certo. Mano, o leite dançando. Será que alguém chegou a comprar esse leite por causa do comercial dele? Tipo, chegou no supermercado, daí tinha o Pirajá e o Barriguinha Mole do lado. O cara, mano, nem fudendo. O Pirajá, ele não passou por uma sublimação a 3.7 graus celtons, diferente do Barriguinha Mole, que tá aí, mano. Eles explicaram tudo. Eu só não entendi. Mais um comercial de leite, leite 101. Não sei se é dos... Mano, esse aqui é meio perigoso. Ele parece um comercial até que um pouco profissional, né? E tá falando aqui, TV Globinho, então eu tô com um pouco de medo de soltar ele e tomar um strike. Vamos ver. O pessoal correndo em volta aqui do leitinho 101. Mano, parece aquelas Mônica de parede, tudo cagada, né? Mônica parede de escola. Vamos ver aqui um exemplo. É essa turma aqui. É uma turma alternativa da Mônica, tudo deformada. Essa galera foi baseada nisso, né? Por isso que ficou tão legal. Nossa, o raizado desse moleque. Ele é do mal, tipo, claramente esse moleque é do mal. E ele não é um moleque, ele é um tiozão calvo de 50 anos. Gostoso e nutritivo. Ah, dá pra fazer pedidos do leite. Não acredito que esse número exista ainda. Não tenta ligar, tá? Provavelmente vai cair na casa de uma senhora que ficou com esse número. E daí todo mundo que vê esse comercial, as 86 mil pessoas ligaram lá pra pedir o leite, né? E falaram, ô dona, tem leitinho aí, meu? Esse aqui ninguém tinha indicado, mas acabei de ver a Thumb aqui do lado e parece muito bom. Maranhão Calçados. Meu Deus. Que família é essa, velho? Ah, chegou. Os dois filhos. Mãe, compra o boné do moleque cromado. Que isso? Cala a boca, moleque do cacete. Por que a família é toda bugada e daí chega o vendedor e ele é ultra realista de 2005, né? Tipo, parece o clipe do Red Hot Chili Peppers. Nossa, o cara é gigante. Que isso? Nossa, o que fizeram com a perna da pessoa? Ela vestiu um pão? Ah, entendi. Vendo aqui do lado tem muitas propagandas arrombadas. Restaurante Jurupoca também, o 3D. Mas, parece fake, né? O pior é que não. O pior é que, tipo, o próprio Roger Resmini colocou aqui no portfólio dele. Saquei. É, se eu entrar nesse loophole aqui do lado, eu acho que dá pra ficar um vídeo inteiro vendo essas propagandas assim. Mas vamos continuar com o que o pessoal me passou. Mais um leite. Agora o leite cambie. Vamos ver qual que é a boa. Ah, na moral, velho. Eu acho que os caras fizeram pra zoar isso. Não, é uma dancinha. Eles tudo errados, o leite. Os caras fizeram pra zoar, só que, tipo, não chegou no nível zoar. Porque não ficou zoado o suficiente. Só parece que o cara não soube fazer mesmo. E daí a agência até coloca agência.i.com.propaganda. Vamos só ter certeza. Vamos ver outros filmes dessa agência pra ver se realmente eles não sabem. Ah, eles sabem o que estão fazendo, vai. Vai, Soberana Móveis. Elegância e sofisticação. É meio ruim, mas, tipo, pra 2010, tava de boa. Naramotos. Pô, ficou um 3D bem mais bacanudo, né? Ah, os caras sabiam fazer. Foi zoeira mesmo. O que será que aconteceu pra eles fazerem isso? Então deixa aí nos comentários. Se tivesse uma treta, qual leite sairia vitorioso? Barriguinha mole, leite 101 ou leite cambie? Não sei, mano. Eu ainda acho que o barriguinha mole, ele tem um instinto assassino que os outros não têm, né? Ah, o que que tá acontecendo aqui? Tavares Autopeças. Vamos ver esse diálogo. O problema não é comigo. Eita. É com ele. Ele quem? Em potência. Ah, ele está perdendo. O Charles Henrique Pedia. Sabe que é uma louca careca de roupa branca, né, velho? É, tá me deixando na mão. Mas isto é muito... E ele também fez o mesmo olho do Charles Henrique Pedia. Um olho maior que o outro. Ah, e você é a atriz Manuela da Silva, que fez a novela? Ah, não. Ele é tipo um cientista. Agora eu entendi. Foi mal. Desculpa chamar de Charles Henrique Pedia. Tá, a potência, então, que tava faltando potência era o carro. Mas, minha senhora, não é assim que você resolve. Você não chega simplesmente na concessionária e fala Mano, eu comprei esse Gol 1.0 e acho que eu gostaria de trocar por um motor 2.0 pra correr pra caralho. Pode? Tipo, eu posso chegar no mecânico e falar Quero trocar o motor do meu carro. Ou isso só acontece no mundo do Need for Speed, talvez. Posso trocar o motor do carro? Eu acho que pode, porque no Need for Speed pode. Ele simula a vida real. Mas, eu não acho que seja, tipo, um bagulho tão simples assim. Posso trocar o motor do carro pra um mais potente? Você pode trocar o motor pra melhorar a potência do seu carro. Tá, então a moça fez uma coisa que é possível. Conselho com o Tram permite que a potência alcance 110% de sua capacidade. Então, se eu chego com um carro 1.0, eu só posso colocar um 1.1, motor. Se eu colocar 1.6, eu tô fora, é? Mostrando o raro Gol, motor 2.0. Ah, deve correr muito isso, velho. Um Golzinho com 2.0. Nossa senhora, não quero nem ver. Vamos ver mais propagandas. Mais leite? Calma. Yukimix. O que é isso? Ah, não, mano. Garantia de qualidade no quê? Não, morango. Leite com morango. Nossa senhora, mas ficou muito ruim esse morango caindo aqui. Vamos ver. Chegou a nova onda de sabor. Yukimix. Nova embalagem. Mais bonita e moderna. Ahn. Entendi. Seis deliciosos sabores com a qualidade Comevap. Quais são os seis deliciosos sabores? Vamos ver. Morango. Yukimix. Pêssego. Oi? Saldo? Salada de frutas? Ah, não. Calma aí. Como é que salada de frutas e tutti-frutti não é o mesmo sabor? Morango, pêssego. Tá, a gente aceita. Salada de frutas, mano. E tutti-frutti. Tutti-frutti quer dizer todas as frutas. Em italiano, né? Teoricamente. Salada de frutas quer dizer todas as frutas. Em português, teoricamente. Tá bom. Eu aceito. Cocô também é um sabor que... Tem gente que gosta. Vai fazer o quê? Abacaxi com hortelã. Certo. Mais um produto com a qualidade. Nossa, velho. Parece muito ruim isso. Yukimix ainda vende essa parada? Eu duvido muito, sinceramente. Deixa eu ver a vaca dando tchau e a gente já procura se consigo comer. Come vap? Quem vai comer... Aquela mangueira vap, mano? Quem vai querer comer uma mangueira vap? Tava falando que era brevemente o sabor de tutti-frutti. Em breve, né? Vamos ver se a gente acha. Yukimix. Oh, ainda existe. Um litro de sabor tutti-frutti. Por cinco reais. Mano, o iogurte do supermercado é tipo... Dois, três reais o potinho dele. Tipo, sei lá, 150 ml. Como é que um litro é cinco reais, mano? Nem um litro da água é cinco reais. É mais barato que água. E lançou o sabor tutti-frutti. Vai ser o mais interessante. Só vê de onde é esse supermercado, né? Sonda Supermercado. Ih, tem até aqui em São Vicente, aqui do lado. Sabe o quê? Aham. Então tem no Brasil inteiro, né? Eu acho. Porque se os caras se sujeitam a abrir em São Vicente é porque tem piadas santistas. São Vicente é ruim. Santos é bom. Quem é de Santos entendeu. Mas só quem é de Santos. E quem é de São Vicente provavelmente você não entendeu porque você não tem internet. Venha comer o Renatão de Quattos. Vamos ver essa propaganda. Renatos Lanches. A maior casa de lanches de extrema. Quarenta tipos de lanches. Hot dogs. Quarenta. Ah, o cara colocou pra falar no Locuendo, né? Aquele brother do Locuendo. Bem-vindo ao Renatos Lanches. Vários tipos de lanches. Hot dogs. Quarenta tipos de lanches é muito? Ah, cara. Tipo, eu não falaria que X salada, X egg, X burgui, X bacon e X bacon egg são lanches diferentes. Desculpa. São toppings diferentes de um mesmo lanche chamado hambúrguer. Tipo, colocar um ovo no hambúrguer não muda tanto assim, vai. X frango, X frango bacon, X branco, X branco egg. X branco foi do nada, velho. X frango egg, X frango bacon egg. Você não pode simplesmente ficar misturando as coisas. Aqui você já tem três bagulhos diferentes, só misturando tipos. Daí tem o X frango bacon egg salada. X frango egg salada bacon, que vem em ordens diferentes, né? Lanche no prato. X frango, X lombo, americano, X tudo, X tudo no prato. Vem só sem o pão, né? Quem é a pessoa triste que pede isso? Ah, me vem um americano. Acho que eu nunca ouvi essa frase na vida. Apesar de saber que existe o americano. O hambúrguer jogado no prato, com queijo em cima, o hambúrguer sem pão. E nos Estados Unidos, pergunta pra qualquer obeso nos Estados Unidos se ele comeria um hambúrguer sem pão. Não, cara, não existe isso. Hot dog fast food em cinco minutos. Hot dog fast food em cinco minutos. Tá bom, né? Eita, ó, chegou o Renatão. Ai, não, ele vem vestido de hambúrguer, isso é muito perigoso. E ele tá com um hambúrguer gigante na mão. Ô, chicletes. Ainda é uma coisa que existe? Acabei de reparar isso. Faz muitos anos que eu não vejo. Ainda tem? Nossa, mano. E eles têm uma letra meio medieval, né? Também nunca prestei atenção nessa parada. Vamos ver. Agora é a hora da verdade. Vamos ouvir o que o nosso amigo Renatão tem pra falar. Ah, de novo. Ah, mano. Não, tipo assim, isso foi zoeira. O que eu entenderia disso? Esse lanche, esse hambúrguer gigante, serve quatro pessoas. E daí o nome do lanche é o Renatão. Renatão pra quatro seria o ideal. Tipo, Renatão pra quatro fizeram de propósito, né? Não tem como não ser. O lanche completo. O lanche completo, Renatão de quatro. Tá bom. Clássico também, a selaria texana. Esse a gente tem que ouvir, porque o diálogo dele é importante. Vamos ver. Primeira frase. Alguém já falou essa frase no mundo? Sem ser esse cara no script? Amor, que sela linda? É, realmente tudo... Pior que a gente zoa, a gente que é da cidade, né? Mas você aí que é do campo, você tá acostumado com isso. No interior tem essas lojas de selaria, de porra, coisa de boi, alimento. Sei lá, é tudo misturado, velho. É tipo agroloja, sei lá que porra que é. Eu sei porque eu já fui em algumas. E tem essas coisas, tem tipo berrante, tem um bota com esporão. Qualquer coisa que você pensar de boi, vende lá. Tem galinha, você pode levar galinha embora, umas raças de galinha diferentona. Eu gosto desse tipo de loja, inclusive. É interessante. O cara tava sonhando com a cela. Nossa, ele ficou pensando até agora na porra da cela. Compra a cela, mano, logo. Vende o carro, compra a cela. Daí você vai a cavalo. Ah lá. Ah não, ela foi comprar de presente. Ah, isso vai dar errado. Tá indo pro lado BDSM que eu não estou gostando. Será que ela vai aparecer usando a cela? Nossa, que cedo. Onde você foi? Você estava me traindo? Não, foi no mercado. Olha lá. Nossa. Olha o cavalo lá atrás. Ah tá, temos um cavalo. Porque eu não tinha visto nenhum cavalo até agora nessa propaganda. Então eu tava um pouco assustado de onde iam colocar essa cela. Por que você tá com essa cela nas costas, amigo? Então tá bom, né? A gente não vai assistir a parte 2. E pra finalizar, a propaganda anti-pirataria. Você aí, menino que entra no The Pirate Bay e baixa um monte de coisa pirata. Saiba que o que você está fazendo é um crime extremamente potente. Isso aqui não é aquele DVD que estraga. Ah, tem o DVD. Dá um DVD aí. Você troca? Ah, na vida. Você tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa. Promoção. Repara. Vai levar três e vai me pagar só dois. Aí. Eu troco, senhor. Eu posso dar o troco em bala? Ah, troco em bala. Ah, porque a pirataria realmente, de todos os crimes, o que mais mata é a pirataria. É o mesmo que circula no crime organizado. É, ó. DVD pirata é crime. Cada DVD pirata que você comprava, hoje em dia você não precisa porque você baixa direto ou compra um BTV que tem tudo, né? Você tá matando sete crianças que estão entrando no crime pra garantir que esse DVD chegue até você. Então, fica com isso na cabeça, tá? Pensa bem no que você tá fazendo com a sua vida. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau. Tchau.